Caralho, velho, sério. Oi? Cama aí, apostei. Isso aqui, mano, eu preciso mudar isso. Eu vou... Detona contra Izzurus, detona. Vou encher minha água, peraí. Vou recuperar as energias, mano. Uma bindizada. Eita. Ah, mano, vai se fuder. E vai miô? Miô, mano, miô, essa porra. Partida encontrada. Não vai ser bind, vai ser a porra da Ascent de novo. Não, vai ser split, mano. Toma no cu. Fala essa merda desse mapa de filha da puta. Sério, velho, é sério. Mapa de cuzão da porra. Mano, bora, prometo que eu vou carregar essa, velho. Lagou aqui, lagou aqui. Mara moral, velho, né? Especializou, mas foi, tá ligado? Foi jogão, então vamos aí, mano. Preciso derrubar aqui. E a outra foi espanco. Bora, prometo que eu vou matar no mínimo 30 esse Ralph. Esse Ralph? É, esse Ralph. Caralho. Mais dois. Ah, velho, dois e meio. Mantei ele na frente do cara, porra. Dois e meio, fênixão e dois e meio, três e meio. Três e meio. Flecha aqui. Aqui, aqui. Destruir. Deu bombe já. THS varado. Spike plantada. Nossa, flecha. Vem com o Toba. Morreu. Foi boa, tá? Último jogador vivo. Pior que foi bom, mano. Como assim foi bom? Revelou o cara lá no fundo, porra. Revelou porque ele tava com a cara, porra. Ah, sim. Então, por isso que eu falei, pior que foi boa. Tipo, que deu certo. Em liguinha vários de novo. Ah, tô vendo aí. Que pistola você tava? Top mid. Normal. Ah, DHS. Vai sim, não matei. E varanda. Porra. No. Catatune da porta. Uma bala. Abaixa. Bloqueando a visão. Não existe fuga. Liguei. Liguei. Liguei de novo. Vários. Tem base marcando o B. Tem base marcando o B aqui. Biscoitinho na hora. Olha a varanda, Flech. Fechado. Tramador. Tramador no A. Já olha a varanda? Agora. Aqui, mano. É 3A. Nós sai sempre 2, mano. Não sei de onde tomei. Ah, o cara subiu no Biscoitinho, velho. Spike plantada. O cara não fala nada, velho. Ah, o cara tava pra direita. Quer me deixar solo, mano? Bate 2. É bom, mano. É bom, é bom. Nós sai na cara muito errado, mano. É, me deixa A no armado, qualquer coisa. Fica rodando, velho. Eu vou ter que ficar varanda parada, mano. Sim, sim. Me deixa pra A no armado, no próximo. Foi mal, Tisha. Relaxa, vocês. 2x2 embaixo. 2x2 embaixo. Homem embaixo da escadinha da varanda aqui, ó. Gira pra A, 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 gira pra A. Para a boca, né? Vamos lá. 2x2. 2x2. Nem foi bem, velho. 2x2. 2x2. O cara tem foi ali, velho. Sim. Não, ele tá muito estranho. Para, mano. Ah, sei lá. Silêncio. 2x2. 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 3x2. 3x2. Pararam, pararam, mano. Mas ficou muito triste, hein, Tisha. Eu vi, velho. Eu ficaria muito triste, mesmo. Não tem nada a ar. Não fiz aí. Mano, eu pedi drop pra ir com colete, fui sem colete, velho. É, então. É. Pararam. 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 Pararam, eu acho. Dois varandas. Caiu, tem um meio varanda. Pegou Spike. Pegou Spike e meio. Resta um inimigo. Odeio visitar médicos clandestinos. Tem A. Não sei se eles me escutaram, Shandio. Eu marotei, eu acho. Fio destruído. Na moral, cê morreu Peguei meia, tô indo lá Nice, good guy Toma nice, toma caixinha Toma 138 Boa Um round chish Nice, marotei ali Carrinho aqui Vai pegar meu fio né Ha, o cara jogou He no canto ali, tem que ir pra A Tem dois pra A aqui, na boca Lete de varanda, tô cego Entrou varanda, entrou varanda Ah, entrou varanda Ah, entrou varanda, dois Inimigo batido Nice Ah, vem na minha Vem na minha, porra Ah, é tomar no seu c** Mas foi mesmo, na verdade Eu sou sincero, só que as vezes na verdade doi né Dai, dai, dai Mocou midi, pode passar varanda Vai ser A, vai ser A, vai ser A, vai ser A É A, é A Entrou, a ace entrou, a ace entrou Ah, me varou, véi Só, só ela entrou, só ela entrou Morar isso não Eu sou perdendo Costa, costa, costa Vigioso Ai sim, mano, que medo Mano, a reina me humilhou todo round Eu vi, véi Esse cara, esse cara é muito bom Tá aí? Focado no meio, tem ninguém Bora lá Sou caçador Cb, 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 fly, fly Fly É B, pai É B, foi Meio, meio, meio Meio, dando tiro aqui no meio Acho que passou Vinicius, volta lá, velho Acho que foi varanda Nossa, vou morrer esse Andy Sem ficar aqui Pode justar aí, mano, se quiser Calma, tô só arrumando a mira aqui Antes daqui eu rio Vamos entrar, acho Baga, baga, baga Que eu passo, baga, que eu passo Ah, é 3B, velho Fiz merda Entrou, entrou Dois bombes Falta um cara, velho Deve tá costa ainda, velho Fenix avançado Não sei se tem 3 Não sei se tá todo mundo Foi dada a largada É esse, Tichola É esse, Tichola Ah, que varanda Que varanda que eu dei, velho Achou, velho Que varanda Onde o cara tava, onde o cara tava Eu não sei, não tenho a mínima ideia É o Sova Procura aí no corpo É o Sova Aqui, aqui Não sabe nem onde a gente atirou Ela ficou chumbando o barco, né Sim, eu só fiquei indo pro lado e pro outro Ele deu o HS Fangei 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 Mais um céu, mais um céu Vai, cara Ainda craia da porta Tichira, na moral, fica jogando só com essas armas aí Eu vou xingar Por que só xingar? Aí, plantei Vou xingar Meu Deus, branco Vai dentro do bom Ele tá preso Meu Deus, está morrendo Esse é o último jogador do time Pega-me Ares, pega-me Ares aí, pega-me Ares. A Odin de CT nesse mapa até vai, mas de TR, se eu chamar Ares eu vou ficar muito triste com você, mano. Vou smocar a varanda avançada ali e vou bangar, hein. Adversário eliminado. Tem meio. Varanda, varanda. Onde? Ah, não. Calma, mano, você... Onde, onde, calma. O homem tá com 100... Tirei 106 do homem. Olha a merda que eu fiz, dei 40, velho. O homem tá com quase vida, velho, na varanda. Morreu, morreu. Vai ter coça, morreu. Bom base, bom base, vem bem. Ó. Corre, 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 corre. Camerazinha? Restam 30 segundos. Câmera derrubada. Restam um inimigo. Interrei. Jaula ativada. Ah, ele tava aqui, velho. Eu acho que se você não marca a câmera ele não ia ver, ele não ia quebrar. Ah, é verdade. Se eu não fico assim tão de cara. Ah... É que eu queria, tipo, marcar... É que eu errei a marcação, né? Se eu marco ele rápido e mato ele varado, eu ia ficar um xizão. Só vai. Ah, spike fly. Ah, spike fly. Legal. Mercado. Toma gás, toma gás. Toma gás, toma gás. A reina tá na escada, mas ela não tá mais morta. Ela recuperou. Oitenta, homem. Tem flash e tem ares pra varar. Não, eagle não. É um sova que não quer jogar de ares, mano. É, meu deus, velho. Meu deus, velho. Ele mata muito esse cara, mas ele é meio doidinho. Tem flash é uma porra, não usa. É, velho. Tinha tudo, tinha tudo. Esporta pra trás a flash aí, tá ligado. O varo maluco de ares, mano. Enfia no c... Tem muito claridade. Ah, muito bem. Puxa que pare o... Vai na spike dropada aqui. Maranjo, o bagulho é o seguinte. Junta e entra, velho. É que o deles, mano. Xô B, vai pegar a arma do fly. Não tem problema. Vamos varando então. Dois varandas. Varanda de classic. Bora, 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 bora. A maranjo dela. Bora, bora. Foi dada a largada. Menos um. Cuidado que a resca ela tem... Volto passar. É voltar. Estão escondidos. Casta um inimigo. Nice, velho. Varanda, varanda. Tô mandando pra você embaixo do céu. Ai, meu garoto. Que merda, o cara continua picando, velho. Pô, velho é muito forte, mano. Da cover, da cover. Fecha a porta, fecha a porta. Lá vai, pobre. Mano, o Sov é meio doido, mano. Casta um inimigo. Fogo meio doido. No céu. Vou 22. Subindo. Pagar uma por cima. Pagar outra por cima. Pagar outra por cima. Ah, nossa. Tá feio. Alguém parte. Meu Deus, sou eu que toco spike. Sou eu que toco spike. Eu to num lugar muito bosta. Tô de ajuda. Mano, não vi que era eu. É, eu vi, eu vi. Tô saindo agora. Vou esboocar o mercado. Esboca o mercado e base pra eu passar. Eu não sento ao mercado, meu amigo. Achei. Puta que o pariu, velho. Não, sempre que é o homem eu vou dar dodge na próxima. Entrando pra esquerda aqui. Vou pagar pra sair. 2 CT, mano. Eu to muito ruim, velho. 2 CT, 2 CT. Vai, dá TP pra gata tudo, gata tudo. Resta um inimigo. Vou botar um só. Faz graça, faz graça. TP aí em cima. É isso. Ops. Não tem nem tempo. Ó, até lá, até lá. Vitória dos atletas. Caralho, vai não. Foi fundamental esse jogo aí, vai. Tchau. Tchau.